Se é o B1 no beat, é 8, não é bad? Se eu tô vendo meu ADN Você me invade, isso é crime, não é crime Atira, eu luto na cara desses vênis Polo blue, Nike, tem que ir e sada Só subi no XRE com vontade Cê fala na net, meu mano Cê pôs se é tão inteligente que na rua lança Vídeo e teia com a menina no incha Eu juro, meu mano, eu vou travar teu jato Filho da puta, mandado meu mano Olha os porta do Suárez, são do Iraque Ativo de brilho, meu tio antes do vento Vou comprar tua moção, cê não tem nada